Pediu pra ser brabo e abusou, porra DJ Romano da PL, porra, ei Renan 2K do Taquariu, nosso gordinho predileto Ela é complicada, muito, muito delicada Vai no shopping e compra roupa da Prada Filiconada, ela chama a atenção dos cria Esse decote real, sou sua marquinha O que tu quer fazer na minha casa, eu te conheço Pode dar de chamar o Uber, que eu vou pagar o dinheiro Calma, calma aí que eu vou te passar o endereço Vou te brotar na ZR, eu nem te perguntei o preço O que tu quer fazer na minha casa, eu te conheço Pode dar de chamar o Uber, que eu vou pagar o dinheiro Calma aí que eu vou te passar o endereço Pode bater na ZR, eu nem te perguntei o preço O que tu quer fazer na minha casa, eu te conheço Pode dar de chamar o Uber, que eu vou pagar o dinheiro De uma aventura noturna ela vai me encontrar Quebrou tal em casa às seis e meia Chama e paga o Uber da blogueira Disse que ia surrar a noite inteira, então toma tapão Toma do jeito que eu faço, eu taco sem pedão Gostosa que é me ganhar, então toma tapão Toma reto, ouro maciça ela adora, nós proporciona a pandora Zero sentimento, passa o Pix, não brota na hora Na má intenção, vamo ficar só eu e você É de mó tempão, tô louco pra te comer Esse silicone, esse seu botão GG Eu vou pagar seu Uber, pra você vir pro QG Então movimenta, não fica indecisa Faz o revés e bebel, por cima da pica Então movimenta, não fica indecisa Faz o revés e bebel, por cima da pica Faz o revés e bebel, por cima da pica Pediu pra ser brabo e abusou, porra DJ Renan da PL, porra, hein Renan? Dois rosca do traquariu Nosso gordinho predileto Vai joar de ouvir falar esse nome Gordão do PC, o comedor de amor Sem brincadeirinha é pra cima dos alemão, tá ligado? Eita, é bom, os brabo da putaria gosta pra caralho Esse é meu mano bebê seu Eita, é bom, os brabo da pica